Bom dia, galera! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jai França e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, gente! No vídeo de hoje, galerinha, eu vou falar sobre plantação de maracujá, isso mesmo! Bom, só para vocês saberem, isso aqui não é o maracujá ainda, porque para quem conhece a folha do maracujá sabe que ela é uma trepadeira e ela floresce assim dessa forma, né? Ela vai trepando em algum suporte que você faz e aí ela vai tomando conta, fazendo uma cerca viva. Você pode fazê-la também podada, como se fosse um bonsai, uma árvore, mas aqui em casa nós vamos utilizar da forma tradicional que é ela espalhada, né? Então, eu vou aproveitar que esse local está cheio de folhagem aqui, de uma trepadeira que deu naturalmente aqui da região e vou fazer a plantação da minha muda de maracujá aqui. Gente, assim, eu estou gostando muito de estar fazendo essa plantação de maracujá, porque o maracujá serve como um tranquilizador, como calmante se você está com estresse, está ansioso, então o maracujá serve muito para isso, né? Faz você ficar mais relaxado, dá para você dormir também. Então, assim, além de fazer um suco maravilhoso, que maracujá, eu acredito que a maioria das pessoas gostam, né? É um suco gostoso. A gente que mora aqui no Nordeste é um suco refrescante, né? Bota um gelinho e tal e você bate e aí fica muito gostoso. Olha, pessoal, tem alguma forma de você criar a muda do maracujá. Você pode fazer a muda primeiro, né? Só que, assim, como eu ganhei de presente de minha vizinha e ela já trouxe as mudas para mim, estavam pequenininhas, agora elas estão enormes, olha só. Eu aproveito o vaso, gente, de, vamos supor, porque não é bom você jogar plástico, né? No lixo, porque isso aqui, infelizmente, destrói a natureza, causando aí nos rios e nas praias, né? Entupimento, pode entupir valas também nas ruas. Então, assim, elas não são biodegradáveis, demora muito de fazer a decomposição. Então, para poder eu fazer a minha parte e ajudar o planeta a melhorar, né? Então, o que é que eu faço? Pego todos os meus recipientes de plástico, que forem grandes, assim, e já é menos um, menos doze. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente consegue ganhar essa luta aí em relação às coisas que estão acontecendo na natureza, né? Então, gente, voltando aqui para o vídeo, aí eu reutilizo os plásticos e aí eu coloco minhas mudas aqui. Aí eu deixo um tempo até elas pegarem, né? Ficarem maiores e, então, assim, eu vou poder plantar a minha muda de maracujá aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer aqui e depois... Sim, gente, deixa eu falar por que eu escolhi aqui esse local primeiro. Eu já plantei em outros lugares também, ela já pegou e está começando a desenvolver. Só que, assim, eu escolhi esse lado aqui porque ela já está com essa folhagem, então ela vai se misturar, vai fechar essa cerca aqui bem mais rápido, né? Porque já tem um tipo de folhagem aqui atrás. Então eu quero que ela já feche essa parte aqui todinha aqui da lateral da casa até lá e vai até esticar mais um pouquinho lá. E, de acordo, eu vou botando mais mudas de maracujá em toda a extensão da cerca, certo? Ela gosta de sol de 20 a 35 graus, então, assim, para quem mora no Brasil é excelente, principalmente no Nordeste, porque é um clima tropical e aí ela vai ganhar bastante tempo de sol, que são 6 horas de sol, certo, gente? É isso. Sem mais delongas, vamos comigo para o vídeo. Serena é minha assistente. Olha só, eu vou fazer uma cava aqui, já próximo desse, como eu falei para vocês, para poder ela crescer mais rápido, né? Para grudar com as outras e aí se espalhar mais rápido. Vou fazer uma cova mais aberta. Espalhando a terra, afofando. Isso é muito importante, gente. Vocês têm que afofar a terra bem, porque é assim que ela vai pegar a raiz mais rápido e se espalhar, né? Então, galera, eu fiz esse buraco aqui, tá? Ele um pouco mais aberto. Olha só, eu trouxe também um pouquinho dessa terra aqui, ó, que o Jones pegou, tá? E é uma terra mais soltinha também, parece mais escura, tá vendo, gente? Então, é uma terra mais com areia também. Ela já vai dar uma melhoria. Aí você vai fazendo assim, ó, no vaso, como se fosse desenformar mesmo ela, né? Olha só como é que ela está toda enraizada, gente. Agora que ela vai realmente desenvolver. Prontinho, galera. Prontinho, galera, está aí a nossa muda de maracujá. E eu vou mostrar pra vocês o desenvolvimento dela, ok? A terra já está bastante úmida, então não vou colocar agora água, porque como choveu bastante esses dias, a terra está bem molhada. E ela vai pegar esse pouquinho de sol que está batendo agora aqui entre a árvore, porque aqui na frente, ao lado, no caso, tem uma árvore fazendo uma copa. Então, ela vai pegar justamente um sol bem legal e uma sombra bacana também. Então, amanhã eu molho ela ou mais tarde, dependendo da quantidade de sol que ela pega hoje, ok? Olha só, maravilhosos, como é que já está a mudinha de maracujá que a gente plantou. E aí, como vocês viram no título, é a quantidade de tempo que ela está. Então, ela desenvolveu e aí, assim, ó, como a gente queria botar, que aqui é uma cerca, né? Aí a gente queria colocar essa aqui, o maracujá, ela faz uma... Eita, olha as trovoadas rolando, gente. Bem trovoadas, gente. Aí, como o pé de maracujá é uma trepadeira também, então a gente quis deixar, compor no fundo essa aqui, tá vendo? E ainda tem essas plantinhas também, ó, lilászinha, que compõem também ali o fundo quando ela nasce. Então, está uma misturinha, assim, de verde com a florzinha saindo lilás e o pé de maracujá. Aí eu quis que ela composse aquela parte de trás para ajudar o pé de maracujá, entendeu? Aí quando eu ver que o pé de maracujá já está bem maior, eu vou e podo essa parte da trepadeira, que é só uma trepadeira sem fruto, ok? E olha só também, galerinha, essa aqui também, ó, desenvolveu bastante. Ela também já coloquei já perto do pau, tá vendo? Porque como é uma trepadeira, ela precisa de algo para se segurar, né? E aí ela também já tem um tempo, vou colocar aí para vocês na edição do vídeo, quanto tempo tem cada uma delas, tá bom? Pois então, maravilhosos, é isso. Esse é o plantio, tá? Daqui de maracujá, que também está dando certo. E os aipins, assim, gente, a gente está sempre pegando os aipins. Aipim também é uma coisa que conseguiu dar aqui no terreno, né? Então, assim, se você tem um lugarzinho aí no fundo da sua casa e você conseguir plantar um abacaxi ou alguma coisa, eu não digo assim, a mandioca, que a gente plantou aqui vários aipins, mas porque aqui a gente tem um pouquinho de espinho, não vários, a gente plantou uma quantidade que dê para a gente comer, entendeu? É uma aipim manteiga maravilhoso. E aí se você tiver um lugar aí, enquanto você não for a cimentar, né? Enquanto ainda for terra, né? Aí você pode plantar. Algumas não deram certo, né? Como tudo na vida, tem coisas que a gente vai fazendo teste, né? Eu só estou mostrando aqui para vocês o maracujá, porque realmente já pegou. Porque senão eu ia aguardar eles ficarem pegar. A gente deu um relâmpago aqui agora que eu vou entrar. Pois é. O Fred foi ali, ó. Está voltando, foi fazer cocô. E aí eu estou esperando ele. Está aqui o maior chuvão. Eu vou lá para dentro. Tomara que seja rápido, viu? Porque eu não tenho medo de trovoada, não. Tenho medo de relâmpago e de falta de energia. Só isso. Então, galerinha, se inscreve no canal, tá? Deixa o like. Se você tiver algum comentário para me fazer, alguma coisa que possa me ajudar, tipo um adubo muito bom. Eu até fiz um adubo natural, com casca de banana, casca de empim, casca de ovo, várias coisas. E joguei em alguns lugares, eu acho que elas estão desenvolvendo. Mas se vocês souberem de algum adubo assim que seja mais rápido, podem me falar também, tá? Que eu quero que elas dêem uma desenvolvida melhor. Então é isso, galerinha. Se inscreve no canal, deixa o like, como eu tinha avisado. Se tiver algum comentário, faça aí. E é isso. Um beijo no coração de todos. Fui. Fui.